Calcular porcentagem é muito fácil e eu vou te ensinar neste vídeo um método incrível. Uau! Venha comigo! 13% de 22. Basta você fazer a multiplicação pelo método tradicional de 13 vezes 22. Normal. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E agora realizar a soma. 6, 6 mais 2, 8 e 2. E o resultado de 13% de 22. Basta você pular duas casinhas decimais. Uma, duas e colocar a vírgula. Este é o resultado deste cálculo. Uau! E aí, gostou? Então comente, curta, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Amun! 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 Amun!